Como recuperar a conta do Google? Esqueci a senha 2023. Rápido e fácil. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal, o Tutor Souza. Sejam bem-vindos ao canal. E para você entender melhor esse conteúdo, não perca nenhum segundo desse vídeo. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Se você está tentando recuperar sua conta do Google e não está conseguindo porque está errando a senha, eu vou explicar aqui para você como recuperar sua conta do Google de uma forma bem rápida e simples. Aqui no Google Chrome, você vai vir aqui no canto superior, nesses três pontinhos, você dá um clique e nova janela anônima. Clica aqui. Vai escurecer a tela, aí você vai digitar bem assim no Google. Como recuperar conta do Google. Você dá um clique aqui. Vai cair nessa próxima janela, como recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail. Então, você vai clicar aqui em cima e aqui nessa próxima janela, abaixo de esquecer o senha, você vai clicar aqui em recuperar sua conta do Google ou o Gmail. Dá um clique aqui nesse link aqui. Já nessa janela aqui, você vai iniciar o passo a passo. Para facilitar para vocês, para deixar o link já direto dessa janela, para você iniciar o passo a passo. Então, você aqui vai inserir o e-mail que você quer recuperar. Após inserir o e-mail, você vai clicar aqui em próximo. E como vocês viram lá, eu esqueci a senha, né? Então, aqui eu não sei a senha. Então, eu vou clicar aqui em tentar de outro jeito. Vou dar um clique aqui. E aqui você vai inserir a sua senha mais recente, se você lembrar. Pode ser até uma mais antiga. No meu caso aqui, eu lembrei de uma senha, né? Então, eu inseri aqui. Caso você não lembre da senha, você vai clicar em tentar de outro jeito e vai seguindo as etapas que o Google for pedindo por aí. Ok? Então, eu já inseri aqui a senha e vou clicar aqui em próxima. Aqui agora, está pedindo para alterar a senha, certo? Pode ver aqui, ó. Verificação concluída. Agora, você está conectado. Então, agora tem que alterar a senha. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em alterar a senha. E agora, gerou isso aqui, ó. Você vai colocar primeiramente a senha aqui e vai repetir aqui embaixo. Uma dica aí que muita gente se atrapalha nesse momento aqui, né? Que eu vou passar para vocês agora. Então, você vai clicar nesse olhinho aqui, ó. Para ficar visível. E aí, você digita a senha aqui. Então, eu vou clicar nesse olhinho aqui para ficar visível. Para mim, ter a opção de copiar e estar colando aqui embaixo, confirmando a senha. Podem ver que ficou visível aí. Após você ter copiado e colado aqui embaixo a sua senha, então, você desmarca aqui esse olhinho para não ficar visível para outras pessoas. E aí, você clica aqui em alterar senha. Dá um clique aqui. E aqui, vocês podem observar que já apareceu. Bem-vindo. Então, sendo assim, eu consegui recuperar a minha conta do Google. Aqui, eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Vou deixar um vídeo com outro método aqui nos cards. Na descrição, no primeiro comentário fixado. Se esse vídeo ajudou você, deixe like, inscreva-se no canal se não é inscrito. Ative também o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Fui, valeu!